Para que Deus as abençoe, para que Deus venha guardá-las e protegê-las. Eu vou pedir para que você se una a nós nessa oração. Quando Deus responde as orações de Isabel e Zacarias, eles oravam tanto pelo filho e não imaginavam que o filho pelo qual eles oravam seria o precursor do Messias, seria João Batista. Nós não sabemos qual é o plano que Deus tem para a vida de cada uma dessas crianças, mas Ele tem um propósito para elas. E nós vivemos tempos tão difíceis, como nós estudamos ontem e aprendemos. Pais estão jogando seus filhos para fora da área, porque não suportam mais. São filhos que foram levados pelas drogas, pela prostituição, pela criminalidade, foram influenciados pelos amigos. Os amigos convidaram e eles não tiveram força para dizer, não, eu não quero isso. E eles acabaram experimentando e se tornaram dependentes. Muitos filhos não voltaram. Muitos aí estão lá e eu creio que Deus há de salvados. Mas é momento de nós orarmos pelas nossas crianças. Nós agradecemos a Deus pelas monitoras, que cuidam dos nossos filhos, que ensinam a palavra de Deus para os nossos filhos, sexta, sábado e domingo. É muito provável que você pague para que os seus filhos estudem na escola japonesa, estudem na escola brasileira, estudem na creche. Eu cheguei a conhecer pais que queriam tanto ir para a noite, que eles pagavam para alguém cuidar dos seus filhos durante a noite, para que eles pudessem ir para a noite. Aqui na igreja nós não temos como pagar essas irmãs, esses irmãos. Tudo que é feito é feito por amor. E nós reconhecemos o trabalho de cada um desses irmãos. E somos agradecidos a Deus pela vida de cada jovem, cada irmão, cada irmã, que tem sido um instrumento que abençoa a vida dos nossos filhos. Nós estamos lutando contra muitas coisas. Nós estamos lutando com a tecnologia cada vez mais de ponta. São games, filmes, desertos, entretenimentos. E se nós não tivermos a graça e a unção do Espírito Santo, na força humana, nós não venceremos. Por isso eu quero convidar você, papai, mamãe, você, irmão e irmã, a se colocar em pé, para nós orarmos por essas crianças em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé? Eu vou convidar o presidente Welber, o presidente Pedro, e nós estaremos rugindo cada uma delas. E você vai estar orando. Você vai orar pelo seu filho e você vai orar por outras crianças que não são seus filhos. Para que Deus abençoe, enquanto louvor, exalta a majestade santa do Senhor Jesus, toda a igreja orando. Todos nós orando, todos nós, toda a igreja. É o momento de intercessão. Nós intercedemos pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Nós intercedemos pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Nós inter んizando pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Neste lugar Onde dor não se respira E o fogo não se apague Onde dor não se respira E o fogo não se apague Onde dor 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 não se apague As crianças podem estar indo para a sua salinha, podem ir para a salinha.